Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Então pessoal, eu vou trazer aqui um tour pela casa aqui, beleza? Teve nenhum inscrito no canal e nunca pediu aí, né? Mas nós comprou aí duas latinhas de tinta aí, fez uma pintura ainda da casa ali. Então ficou bem ajeitadinho, tendo nós mesmos que fez, né? Nós mesmos que fez. Então, quem aí, se for, tiver plana de pintar aí, entendeu? Fora uma pintura mais simples, né? Ou algum cômodo pequeno, dá pra você mesmo fazer, né? Só pegar a tinta lá em cima também, a mistura certinho, né? Pra você pôr a quantidade de água. Então você mesmo faz, né? Porque às vezes você vai chamar um pintor aí, né? Às vezes sai carne, né? Essa crise que tá aí também, né? Então não pode gastar muito dinheiro à toa, não. Beleza? Então vou mostrar um pouquinho aí pra vocês, pra vocês verem como é que ficou. Beleza, galera? Então quem não é inscrito no canal aí, beleza? Chegou nesse vídeo e clicou no vídeo aí e não é inscrito, então não esquece de se inscrever aí, beleza? E dá uma força pro canal aí. E deixa um like, valeu? Então, pessoal, tô aqui na arinha aqui da frente, né? Aproveitar pra mostrar pra vocês uma plantinha que tem aqui também, né? Minha mulher pegou essas plantinhas aqui. Essa aqui é o dinheiro em penca. Vou aqui, vamos ver, né? Vou esperar muito quanto que ela vai dar dinheiro aí. Já que o nome dela é dinheiro em penca, né? Se ela der, beleza. Valeu? Já que eu vou ser uma plantinha ali, né? Já vou mostrar outra aqui também. Essa aqui é a Zamiocuca, né? Só sei o nome dela porque a mulher falou, né? Que eu não conheço quase nada de planta. Então aqui nós pintou a sala aqui, né? Olha essa parede aí, é um cinza mais claro. Aqui nós pintou de branco. Essa outra parede aqui também. Aqui é a parede onde fica a televisão também, né? Então tá o painel aí. Pintou de branco também. Foi só a paredinha aqui mesmo. Essa paredinha que eu mostrei que foi de cinza. E depois eu vou mostrar outra parede ali que foi um cinza mais escuro também, que é o do quarto da Beatriz. Olha, pessoal. O quarto da casa é muito pequeno. É uma casinha pequena. Você foi na minha casa... Minha mulher pegou essa casa. Ela se inscreveu no negócio do... Do governo, né? Do Minha Casa Minha Vida, né? A galera dela não pagava aluguel. Ela conseguiu essa casinha aí. Você viu que o guarda-roupa... O guarda-roupa não é aquele de guarda-roupa gigante, né? Mas você vê que ele pega de um lado e do outro da parede, já tá vendo? Aí tem um criadinho mudo aqui. Beleza? Acho que foi uma cama king mesmo. Foi uma cama grande. É perigoso a cama nem cabia aqui dentro. Então... Aí, pessoal. O banheiro aí. Também aproveitou pra trazer esse tour aí, né? Porque ele tá... Ele deu a... Como pintou, né? Então ele fez uma faxina aí, né? Deixou bem limpinho. E eu ajudei a esposa a limpar também, né? Vocês veem no canal aí. Tem um vídeo também que eu... Outro dia que eu ainda pôs um vídeo lavando o banheiro aí. Quer dizer que não foi só hoje, né? Que nós fez essa faxina que eu ajudo, né? Então eu sempre tô ajudando aí. Beleza? É... Aí esse é o quarto da Beatriz. Então como eu falei pra vocês, essa parede do fundo, né? Ela fez um cinza mais escuro. Então pra vocês verem. Tinha uma mesinha de computador aqui. O negócio já tirou, né? Deixou o quarto mais organizado. Tanto que tem até um aparelhinho no chão ali, ó. A pegada do computador. Mas o computador não tava funcionando. Então aí. Como eu falei, o quarto é pequeno, ó. Você vê a cozinha. Cozinha bem pequena também. Então aqui foi tudo pintado de branco também, né? Não pintou só dentro da casa também. Beleza? Ah, tem a outra plantinha aqui também, ó. Essa é a jiboia. Lembrei o nome. Jiboia. E eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, né? Acho que o vídeo passou. Vocês já estão vendo. Essa aqui é a tal da Raphs. Essa outra plantinha. Até tem o nome dela aí, ó. Pra vocês verem. Vê o que tem o nome dela aí embaixo aí. Beleza? Planta pra enfeitar a sala, né? Tá, gente, pessoal. Como eu falei, a cozinha é bem pequena. Olha, tá aqui a marmitinha, né? Ainda nem tem que fazer almoço hoje. E aqui tá até molhada ainda. Porque só a lavanderia, pessoal. A lavanderia não tem plano do futuro aí, né? Essa crise acabar aí. Deus ajudar aí. Dar força e saúde. E nós vai mudar esse telhado aqui, né? Colocar um telhado mais alto. Aí nós vamos rebocar, pintar e deixar bem organizado. Olha quem tá aqui, ó. Não entra dentro de casa, hein, Lúcio? E aqui é o quintal do fundo, pessoal. Você vê que não tem quarto de hóspede dentro pra casa. Se chegar alguma visita, se for dormir, não tem, entendeu? Então, como o espaço é bem grande aqui no fundo aqui. Então, se Deus quiser também, né? Futuramente aí, fazer mais algum quarto aí. Talvez um quarto com banheiro, né? Com suíte. Beleza? Uma arinha também. Alguma coisa de lazer aí pra churrasco, né? Alguma coisa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Beleza? Como eu falei, né? Quem mora de aluguel aí, né? Se chegar nesse vídeo aí. Se Deus quiser, Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Que vocês possam conseguir também a casinha, né? Porque pagar aluguel é complicado demais. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí. Curtido o canal. Se esteja curtindo o canal aí, os vídeos que eu tô trazendo aí. Como eu falei, se você chegou nesse vídeo aqui, né? Não esquece de se inscrever aí. Deixa um likezão aí. Beleza? Dá aquela força pro canal. E no canal tem uns vídeos também mostrando um pouco, alguns pedaços da casa aí, né? Então, como hoje eu quis trazer um tour já mostrando mais aí, né? Certinho, como que é a casa. Vou mostrar pra vocês como é que é, né? Beleza? Então, eu mostrei mais detalhado aí. Valeu? Então, que Deus abençoe cada um aí. Não esquece de se inscrever aí. Valeu? Fica com Deus. Deixa o likezão aí. Tchau. Muito obrigado. Valeu? Valeu?